Música Já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa Lembrando as meninas de 4 a 17 anos que queiram participar do concurso MIS Estado Rio de Janeiro Infantos Venil 2018 As inscrições estão abertas no Estúdio Santo Tereza, são as últimas semanas Você deve ir ao Estúdio Santo Tereza e fazer já a sua inscrição acompanhada do seu responsável Participe dessa festa e represente não só o Terezópolis, mas o Estado do Rio de Janeiro no MIS Brasil Que acontece lá no Mato Grosso do Sul E é muito importante que você participe e leve a beleza infantil juvenil Mostrando que nós temos capacidade não só no oficial, no MIS Terezópolis Oficial Mas também no infantil, com grandes premiações e com certeza com grandes títulos que a gente já conquistou e que vai conquistar Bem gente, como eu disse para vocês, no programa de hoje a gente está fazendo um programa super especial Voltado para o Dia das Mães Como eu disse, mãe é uma só e a gente tem que procurar agradar de todas as maneiras Então se você é filho, está distante da sua mãe nesse momento Seja presencial ou porque brigou, esquece tudo Porque olha, mãe só tem uma gente E quando a gente perde a gente sabe exatamente o que é perder uma mãe Eu posso dizer para vocês, eu já não tenho minha mãe há muitos anos Mas cuidei dela até o último momento e não me arrependo e faria tudo de novo Porque mãe é uma só e se vocês não sabem a falta que faz Bem gente, vamos falar de coisas legais Não dizer que isso não seja uma coisa legal Porque embora eu tenha perdido minha mãe, ela nunca vai sair da minha cabeça nem do meu coração E aqueles que também perderam suas mães sentem da mesma forma Mas os que tem mãe, tem que saber valorizar E eu tenho uma mãe aqui do meu lado, por sinal, que é muito bem querida pela filha, maravilhosa Que é uma menina linda E que hoje já está aqui para falar sobre beleza Mas antes de eu falar com ela, deixa eu trazer o Tiago do Vibfê e do Estúdio de Santa Tereza Que serve o programa Luz Costa, sempre com requinte e glamour Muito obrigado ao Estúdio de Santa Tereza, top de linha em filmagem, foto e vídeo E o Vibfê, um dos maiores do nosso estado Bom gente, ao meu lado está Priscila Rodrigues, da Priscila Rodrigues Estética Facial e Corporal Que está trazendo para vocês a novidade da promoção especial que está sendo lançada aqui no nosso programa Para o Dia das Mães, para que você perca as gordurinhas localizadas Mas isso ela vai falar Tudo bem Priscila? Tudo bom Luiz, boa noite, boa noite a todos de casa Como sempre linda Ai obrigada Priscila, você que é mamãe, tudo que eu falei não é correto? É verdade Luiz, não tem explicação Mãe é uma só Mãe é uma só, com certeza E tem que valorizar mesmo A gente não sabe o dia de amanhã É verdade E tanto é valorizar o ser mãe, como também ter o filho Sim É bom demais você poder compartilhar de um dia das mães A maternidade é muito bacana, né? É, é maravilhoso Independente de qualquer coisa, é um momento especial E nem só de presentes de caixas, belas caixas A gente pode presentear nossas mães Com a estética a gente pode presentear E muito, né Priscila? Sim, com certeza E aí hoje eu estava ansiosa Querendo postar um monte de coisas no Facebook Em relação à promoção do Dia das Mães Mas eu tive que deixar para dar a notícia aqui de primeira mão Então, vamos embora O que nós temos aí para presentear a mamãe Que tem que fechar até sábado Até sábado, isso aí A gente vai começar a contar hoje E vamos até sábado É poucas vagas Porque como vai ser uma promoção Que vai valer para o filho Que vai oferecer para a mãe Então não dá para encher muito a agenda E assim, hoje a gente vai fazer uma promoção de criolipólise Para quem não sabe A CRIO é um tratamento para gordura localizada Ela é realizada através de um congelamento E eu já venho trabalhando com CRIO Já tenho um ano e pouquinho aqui em Teresópolis Hoje quem me acompanha no Facebook Pode ver de perto os resultados de antes e depois E eu acho assim Como é um sucesso Eu acho que merece entrar em promoção a criolipólise Sem dúvida Agora, Priscila Para as pessoas em casa Que falam sobre a questão da gordura Não tem nenhuma contraindicação Conta direitinho Para que as pessoas em casa As mães principalmente Já que vai ser um presente de filho Para a mãe, né Que na verdade Pode se perder em várias regiões Não é só na barriga, né Então, Luiz A CRIO pode estar sendo trabalhada Em várias áreas do corpo Abdômen inferior Abdômen superior Flanco, culote Braço Então, assim Normalmente eu faço uma avaliação Antes do dia da agenda Do procedimento É feita uma avaliação Existe sim contraindicações Pessoas que estão amamentando Pessoas com tumores Tem uma série de contraindicações Que, assim, é feita uma anamnese Uma avaliação Bem específica E aí sim Se o cliente estiver apto A gente realiza o procedimento Diabético não pode De maneira nenhuma Até porque A recuperação A recuperação tecidual De um diabético Não é igual a nossa E a CRIO Ela promove sim Uma inflamação tecidual Então, a gente tem que estar Bem atento a isso E antes da estética Ver primeiramente a saúde O bem-estar E hoje a gente vê aí na televisão As pessoas se cegando muito Preocupado muito esteticamente E esquecendo da saúde Esquecendo de se cuidar nesse sentido E também financeiramente, né Luiz? Porque quando se fala financeiramente As pessoas não se importam muito Em ver esse lado E aí também É feita essa avaliação E vamos anunciar Como é que a gente vai fazer isso, hein Luiz? Como eu estou trocando meu microfone E o programa é ao vivo Então a gente vai só trocar rapidamente Quando eu estou trocando a bateria Do meu microfone Você faz o seguinte Você fala a promoção E depois a gente fala comigo de novo Então vamos lá A promoção vai ser o seguinte Quem fizer duas áreas de crio De crio lipólise Vai poder presentear a mamãe Com mais uma área Então assim Está irresistível, né? Comprou duas Ganhou uma E lembrando que É apenas para a mãe Ah, mas eu posso fazer em mim? Não É para a mãe Tá, gente? Acho que já estou com o microfone Não pode transferir Essa promoção Ou seja, não pode ser para a irmã Não Não pode ser para a tia Tem que ser para a mãe Isso aí Então ela tem que provar Que é a mãe Da pessoa que está dando o presente Mas não precisa ser só o filho Que pode dar O marido pode dar Sim, sim Pode, pode Quem fechar Quem fechar O pacote O procedimento O importante é que é só para a mãe Isso aí E ela tem que provar Que ela tem filhos Para poder entrar nessa promoção Essa promoção Repetindo o que ela falou Eu estava sem microfone Mas eu entendi perfeitamente Ela está fazendo um fechamento Na promoção A cada duas áreas Localizadas Fechadas Para crio Você ganha uma terceira É isso? Isso aí Tipo Fechou a parte da abdominal E vamos dizer que fechou Como é que chama a lateral? Flanco Fechou flanco Muito bem Você pode ganhar uma crio Na papada Mais uma área Isso aí E essa terceira É de graça Porque está na promoção Dessa semana Do dia das mães Agora essa promoção É válida só até sábado Só até sábado E lembrando que Cada área de crio Comigo é 350 reais Então é um presente É um super presente É um super presente Porque na verdade Crio lipólise Aqui A Priscila faz um preço Muito bom Porque no Rio de Janeiro Só uma área Mais de 1.800 reais Não é isso Priscila? Sim Varia muito Eu estava trabalhando Lá em Copacabana E tinha áreas lá De crio A 800 900 reais Para vocês verem Então quer dizer Uma diferença muito grande Lembrando que a crio Você perde realmente Gorduras localizadas Sem necessidade Em dolor Não tem problema nenhum Não tem nenhum efeito colateral E é bem legal Porque você pode Perder esses quilinhos A mais agora no inverno Para exibir o corpo no verão Isso aí Você perde de 25% a 30% De tecido adiposo Eu costumo falar Com as minhas clientes O seguinte Se vocês forem pesquisar Vocês não vão ver A crio é um tratamento De emagrecimento Não Você não vai encontrar isso Você vai encontrar Que a crio É um tratamento Para a gordura localizada Só que a partir do momento Que você consegue eliminar De 25% a 30% De tecido adiposo Do seu corpo Você tem sim Uma alteração Em balança Em medida Isso daí eu acompanho De perto meus clientes É e na verdade São resultados comprovados Se você tiver alguma dúvida A Priscila vai passar A página dela No Facebook A fanpage Da Priscila Rodrigues Estética Facial e Corporal Você vai poder acompanhar Isso direitinho Não só nas reprises Do nosso programa Lembrando que Nós estamos ao vivo Hoje é quarta-feira São exatamente 8h19 Nós estamos ao vivo Ela está lançando Aqui agora Essa promoção E você tem que ir Lá no consultório Pegar o telefone Dela e ligar Para marcar E essa promoção É válida Até sábado só Quer dizer O dia das mães É domingo Isso aí Você tem que ir Até sábado Ligar para lá E marcar Uma sessão Uma análise Como ela falou Para ver se você está apto A fazer e tudo mais Ela vai caprichar Eu tenho certeza E você vai sair de lá satisfeita Mas tem que ser mãe Não adianta ser tio Nem irmã Nem sobrinha É mãe Não importa de quem é o presente Mas tem que ser para a mamãe E aí como Vemos Para lacrar Isso Pois lá vem com outra Vamos com outra Então é tiro Vamos embora Porque o que acontece Temos mamães de vários De várias idades Várias idades Vários estilos Então tem aquela mamãe Que quer trabalhar celulite Quer trabalhar flacidez Então assim Qualquer pacote corporal Com dez sessões Fechando Ganha um para a mamãe também Olha tia Mais outro presente Você fecha para você E ainda apresentei a sua mãe Isso aí Com um pacote personalizado De dez sessões Então Se você quer se cuidar também E eu te digo Que eu indico Porque ela cuida de mim Então eu posso dizer para você Que é maravilhoso Ela cuida de mim E cuida da Miss Teresópolis Que é uma mulher lindíssima Gabriela Nascimento Daqui a pouco Ela vai estar aqui No desfile da Machair E realmente Ela cuida da gente Já há muito tempo E é um presente maravilhoso Que você pode dar Não só para a sua mãe Como para você Porque hoje em dia O mercado Está cada vez mais exigente Você tem que estar com a pele boa Você tem que estar Com um bom astral Com a sua autoestima Lá em cima E podendo pagar Essa que é a questão Porque a Priscila tem uma coisa de bom Preço E qualidade Que não é qualquer um Que eu tenho para oferecer Às vezes as pessoas acham Que a estética É glamour Está muito relacionada financeiramente Num custo alto Eu não vou me cuidar Porque não dá Comigo dá A gente sempre dá um jeitinho Nossa Eu não conheço outra pessoa Que faça melhor Esse tipo de trabalho E como ela tem carinho Com as pessoas Lá não tem ser não Se você entrou Você vai se apaixonar Ela tem realmente Uma energia incrível Uma pessoa maravilhosa E quando a gente entrega O nosso corpo E o nosso rosto Para um profissional A gente tem que acreditar Porque se a gente não acredita Não vale a pena nem fazer E com ela eu sei Que você não corre nenhum risco O único risco que você corre É de nunca mais deixá-la Como eu nunca mais deixo ela De jeito nenhum Agora a Priscila Olha para a câmera lá do meio Dá todos os endereços Telefones Contaços Tudo que você quiser E mais um pouco Para que todo mundo já anote em casa E já a partir de amanhã Ou hoje mesmo Pelo Facebook Já comece a procurar você Então Para quem não sabe O espaço Ele fica localizado Na Avenida Lúcio Meira Edifício Apolo Sala 203 Tá O telefone é 973459504 Quase que ela esqueceu É Não deu branco não Repete com calma 973459504 Quem puder Me manda um zap Que aí a gente marca Um horário direitinho Tá bom E pelo facebook E pelo facebook É pelo facebook É a página normal Priscila Rodrigues Duarte Tem o meu O meu profissional E tem a página também Então é Priscila Rodrigues Duarte Você encontra no facebook Ela tem dois perfis Um pessoal E o outro Da clínica Então você pode Adicionar Um ou no outro Que ela vai direcionar Da melhor forma possível Você pode mandar Mensagem em box Ou pelo zap De novo o número 973459504 E a clínica dela Pertíssimo Bem no coração Pertíssimo ali Do estadual Do correio Aqui na reta No edifício Apolo Lugar fácil Tem elevador Não importa a idade Você vai tranquila Porque não tem problema Pelo contrário É só sucesso Ah lembrando também Aceitamos cartões Parcelamos até em quatro vezes Isso é muito importante Cartão de crédito Aceita cartão Parcela em quatro vezes Tem desconto chorado Tem um monte de coisa Não tem como falar Que não vai dar o presente Para a mamãe domingo E dê um presente de qualidade Porque é um presente maravilhoso Com certeza sua mãe vai adorar Não é só de presentes Que a gente possa tocar Existem presentes na estética Como eu disse No caso da Priscila Que a estética é facial e corporal Como também na beleza Que a Stefania daqui a pouco vai falar Eu tenho certeza Que você tem que fazer Que a sua mãe se sinta realmente Muito bem Com a autoestima lá em cima E essa é uma das sugestões Maravilhosas Uma super promoção Da criolipólise E também Dos tratamentos personalizados Quais? Personalizados Ah, dos tratamentos personalizados Que são muitos, tá? É, porque vai ser trabalhado De acordo com a necessidade Do cliente Da mamãe Que ia nos procurar Então, tem massagem relaxante Tem limpeza de pele Hidratação facial Hidratação E nossa, tem muita coisa Rectalização Tratamento para celulite Estria Agora, só uma dúvida Essas dez sessões Tem que ser Uma única modalidade Ou ela pode ser misturada? Então, Luiz Essa necessidade Eu vou ver de acordo Com a mamãe Tá? Porque normalmente Os clientes que já Já me conhecem Eles sabem Eu nunca fecho um tratamento É dez sessões de endermo Não A gente começa Dentro da necessidade do cliente Possa que com cinco, seis sessões Não tenha necessidade De dar continuidade no endermo E aí a gente vai estar assim Entrando com outro procedimento De acordo com a necessidade dela Entendeu? Entendeu? Então você viu que tudo é versátil Não precisa se preocupar Porque ela vai orientar E você só tem que entregar De corpo e alma O seu rosto O seu corpo E eu tenho certeza Que você vai adorar Isso é uma questão de confiança E confiança é Priscila Rodrigues Estética facial e corporal E eu dou nota mil Obrigada, obrigada Minha Bela Primeiro parabéns Para o dia das mães Obrigada, Luiz Domingo é seu dia também E eu desejo assim Que a Antonielli Que é a filha dela Você tem quantos anos A sua filha? Oito Oito anos de idade Ela quer vir aqui Ela vai vir aqui Ela tem oito anos E ela saiba honrar A mãe maravilhosa que tem Ela é uma excelente filha Que realmente você É uma pessoa incrível E uma mãe nova Assim como ela Que tem essa cabeça É muito bacana Obrigado, tá, Pri? Sucesso E não deixem de procurar Nessa promoção Só vai até sábado Entre em contato pelo zap Ou pelo telefone Ou pela fanpage Priscila Rodrigues Do Act Pelo Facebook Manda lá um inbox Para ela Que ela vai ajudar você A chegar à clínica Com precisão E sem nenhum problema É isso? Isso aí Muito obrigada Obrigada a todos vocês Pela atenção Sucesso Foi gostoso hoje Ah, não é uma delícia? Eu adoro É isso aí Se você gostou Então eu estou mais feliz Porque ela é tímida Ela não gosta de falar na TV Mas hoje ela está aqui Super descontraída Como ela disse Ela está zen É, hoje eu estou É isso aí É porque dia das mães Um dia carinhoso Um dia com os filhos É maravilhoso Então não sai daí Que depois dos intervalos comerciais Eu volto com mais promoção Para o dia das mães Hoje é um programa Voltado para você Mamãe Então fica ligada Porque tem coisas melhores ainda Para você curtir Esse dia mais incrível Com maquiagem Com cabelo Mudança de visual Coleção de inverno Tem muita coisa bacana Não sai daí Que depois dos intervalos comerciais Eu volto Ao vivo Para o Diário TV Canal 4 Com o programa Luiz Costa Até já Tchau 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 Tchau